Eu vou ligar o rádio, tá? Boa, 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 boa. Bota aquela música doida que tu me mostrou ontem. Na verdade, eu quero ver o que tá rolando no debate. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá querendo mesmo ouvir o que aquele demônio tem pra falar? O que ela fala impacta muito, Monza. E eles tão falando da gravação. E daí, nego, vai achar que é falso isso aí? E é melhor que ache, porque senão ia ser bem pior. Você nem ouviu a gravação direito, Monza. O carro se sacrificou e ainda tá fazendo a Ofélia apagar. Eu já te falei pra não falar assim, robô. Mas é verdade. E ele ainda pode ser salvo. É a porra de um carro. Não inventa essas merda. Então por que você não escuta o que ele tem pra falar? Aquelas gravações foram pra você. Alô, se eu paro pra levar isso a sério, só o que eu sinto é mais raiva. É o carro, porra. O... o Doca. Eu paguei caro me importando com uma tecnologia que eu não entendia. Eu amo aquele carro. Mas pra mim agora ele tem que ser só um carro. Eu amo o processo. Eu amo. Eu amo. Eu amo o processo. Obrigado.